Problemas na região da lombar, às vezes, podem travar as costas. E isso deve ter acontecido com você. Às vezes, fica difícil encontrar uma posição que possa amenizar essa dor, que possa trazer esse alívio. Com a massagem terapêutica, a gente consegue ter alguns benefícios, onde a gente consegue livrar essa tensão muscular, trazendo um relaxamento para o corpo. Eu vou aplicar algumas técnicas agora, para vocês conhecerem agora. Então, vamos lá. Existem também os tratamentos com a ventosa terapia, que conseguem um benefício muito bom também. Então, vamos lá. Não deixe para o 2019 aliviar essa dor sua. Vem ajudar o horário com a gente, vem.